Keep smiling, keep shining Esse P do keep é muito interessante Porque ele quase não aparece Mas você faz a junção dos lábios Keep smiling, keep shining Porque se você não fizer, fica muito diferente Keep smiling, keep shining, ok? O S vai juntar no I, né? E não funciona Então você tem que fazer Mesmo que você não vá Dar muita ênfase a esse P Você não precisa dizer Keep smiling, keep shining, tá bem? Mas precisa ter aí esse contato dos lábios Keep smiling, keep shining Knowing you can always count on me Count on me Percebe como esse T virou quase um rrrr Porque é quase como se eu estivesse ligando direto no N Só que não é o N mesmo Count on me É count on me Então eu tenho esse som nasal do N Count on me Ok? Count on me For sure Essa palavra sure S-U-R-E Atenção que o S tem esse som de X Ou SH E o U Não é um U fechadinho É AN, ok? Sure Então essa frase toda ficou Knowing you can always count on me For sure E aí That's what friends are for That's what friends are for Que como eu disse Na hora que tá cantado Ela alonga essas sílabas Por conta da melodia E a gente não tem muito R enrolado A gente tem That's what friends are for Are for Ok? E não Are for For good times and bad times Atenção aí às ligações Good com times Good times Bad com times Bad times Porque eu tenho ali D e T Lembra que a gente sempre liga num som só T-T D-D D-T E T-D Ok? I'll be on your side forever more I'll be Lembra que esse I will contraído soa I'll I'll be on your side forever more Que também pode ser forever more Se eu não quiser enrolar os R's That's what friends are for Keep smiling Keep shining Knowing you can always count on me For sure That's what friends are for For good times and bad times I'll be on your side forever more That's what friends are for For good times and bad times and bad times I'll be on your side forever more